Fala, Nação Tricolor! Fortal 1918 na área, né? Falando de pós-jogo, Fortaleza 1, Esporte 0, terceira rodada da Série A. Segue na liderança o Fortaleza. Uma partida muito boa, mas o importante foi a vitória. Antes de iniciar o pós-jogo, vou falar com vocês aqui, para fortalecer, com nossos parceiros. Vai lá, siga a Betisú, que é a patrocinadora oficial do Fortaleza. Fortaleza, siga lá o Amor de Panela, siga lá a L9 Importes, fortalece com a gente e passe o feedback, que é muito importante o feedback de vocês. Siga o nosso canal no YouTube, vá no Twitter. E aí, sempre, repito, passe o feedback, que é muito importante para a gente. Vamos falar do pós-jogo em si? O Voivoda entrou no 3-5-2, claramente. Ele optou por esse esquema, pelas peças que ele não tinha disponível para a partida. Então, ele já entra com o Felipe Alves no gol. Tinga fazendo o zagueiro pela direita. Benevenuto e Tite. Um trio defensivo que já encaixou, ao meu ver. Felipe e Ederson. Na criação, Luiz Henrique. Aberto na direita, Pikachu. Na esquerda, Carlinhos. No ataque, David e Robson. E aí, a gente vai rodar aqui os melhores momentos da partida. Uma partida do meu modo de ver fraca. Mais importante, novamente, eu falo que foi a vitória. Vamos rodar aqui para vocês darem uma acompanhada. E aí, começam os melhores momentos do jogo, né? O Fortaleza não começou tão bem. Primeiro ataque de perigo foi só aos 18 minutos. Paulinho Monserlin do Sport faz essa jogada individual e finaliza para fora. Uma boa jogada em cima de dois defensores do Fortaleza. Forras volta a cara. Carlinhos cruza. Pikachu emenda de primeira para fora. Isso aos 21. A resposta do Tricolor. Um bolão do Carlinhos. Que não foi bem na partida. E Pikachu finalizando do jeito que a bola veio. Sem deixar cair. Costume já do Pikachu, viu? É, Ederson. Lançamento longo. Pikachu escora. E Tinga finaliza para fora. Esse foi o melhor lance do primeiro tempo. Primeiro tempo muito fraco. Vocês estão vendo aí apenas três finalizações. No gol, né? Aliás, nenhuma foi no gol, né? Agora, essa bola que o Pikachu preparou. Estilo futebol, viu? E o Tinga finalizou para fora. Vamos iniciar o segundo tempo. O Fortaleza tenta logo de cara fazer o gol. Com oito minutos, o Ederson bate forte. O goleiro ia largando. O Ederson uma hora. O outro vai fazer um gol assim. Ou de longe, ou de falta. É um cara que sempre tenta, né? Uma pancada, viu? Quase o goleiro falha. Pela esquerda o Fala sai trocando passes. E aí Carlinhos tem uma ótima chance. O goleiro ia aceitando o frango. O goleiro se recuperou. Olha aí, ó. Quase a bola passa. Se recuperando o goleiro. Uma jogada toda pela esquerda. E a finalização de Carlinhos. O Sport volta a atacar. Mas aí, meus amigos, nesse lance foi aquele lance capital. Olha a entrada feia. E não tinha o que fazer. Tem que ser expulsado. Ele deixa a bola, ó. E vai nas pernas do Vargas. O árbitro foi ver o VAR. E expulsou o jogador. E aí, aos 32 minutos do primeiro tempo. Do segundo tempo, perdão. Pênalti para o Fortaleza. Claríssimo. Maidana quis jogar vôlei. É claro, claro pênalti. Levou o cartão amarelo. E foi ele na bola. O Ayrton Paulista cobrou firme, forte. Não teve perdão. O Ayrton Paulista, o gol é mais emoção. Artilheiro do Leão na temporada. Frio, calculista. E aquela velha selfie, né? O esporte, depois que levou o gol, tentou sair. Teve essa belíssima chance já no final da partida. Finalização de Mike Suell. Mas ficou só por aí. Fortaleza é um esporte zero. E o Fortaleza na liderança. Como eu falei anteriormente, na São Tricor, o importante foi os três pontos. Mais uma vitória. Três jogos na Série A. Três vitórias. Nove pontos. É um início marcante. Historicamente marcante. Nenhum clube do Nordeste tinha feito isso. O Fortaleza foi o primeiro. O Fortaleza foi o primeiro, gente. De novo. O Fortaleza foi o primeiro. O clube do Nordeste a fazer isso. Então tem um impacto muito grande, positivo. Vencemos, não convencemos. Ok. Mas vale ressaltar o desfalques. Vale ressaltar o desgaste. Vale ressaltar que vários jogadores estão vindo numa maratona. E vale ressaltar ainda mais. Que o nível de concentração foi muito alto para o Clássico. E aí, é normal você dar uma relaxada no outro jogo. E também tem que enaltecer o esporte que veio com a postura dele. De tentar trazer um esquema defensivo. Se fechar para buscar um ponto. Novamente. Importante a vitória. Nove pontos. Vamos continuar com os pezinhos no chão. Sandalha da humildade. Seguindo jogo a jogo. É a melhor receita essa. Que dentro de campo o time está respondendo. Ficamos por aqui em Nação Tricolor. Até o próximo Pão de Jogo. Valeu. Fui.